O Instituto Cubano, de amizade entre os povos, convidou a Assembleia Legislativa para conhecer as políticas públicas nas áreas da saúde, da segurança, da educação, do desenvolvimento daquele país. Nós aceitamos e o resultado foi surpreendente, que é um país que tem mais ou menos a mesma população do Rio Grande do Sul, a metade do nosso território, tem 100% da sua população com ensino médio, 50% que tem um nível superior e com taxas de mortalidade infantil bem inferiores ao do Brasil e de outros países, inclusive, desenvolvidos. Na área da segurança pública, nós temos uma das menores taxas de homicídios do mundo, cinco mortes violentas a cada grupo de 100 mil habitantes. Venha conosco, conheça um pouco mais do que nós passamos a conhecer com essa missão que cumprimos em Cuba. E nós não fomos a Cuba porque viviam dizendo vocês têm que ir para Cuba, vocês têm que ir para Cuba. Nós fomos para Cuba para conhecer. E voltamos de lá com essa experiência que a gente vai guardar para toda a nossa vida. Muito se fala sobre Cuba, mas pouco se conhece. Essa foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive, porque conhecer o povo cubano, entender como o bloqueio incide sobre a vida do povo no cotidiano, é entender também a geopolítica e como ela se estrutura no mundo, mas também entender como o povo é resiliente, como o Estado cubano conseguiu, mesmo com o bloqueio, superar uma série de limites. Que é o contato direto com a população que sofre muito com o embargo que há décadas Cuba sofre. Se os Estados Unidos imaginam que está prejudicando o Partido Comunista, o governo, na verdade o sofrimento é para o povo. É isso, né, Maynard? É isso aí. Vivendo essa experiência aqui no centro, aqui de Havana, é que é onde está a grande população cubana, pobre, se virando do jeito que é possível. Na área da saúde, nós visitamos o Centro de Engenharia em Biotecnologia e Genética. Também fomos ao Instituto Finley, que trata das vacinas. Investir em saúde de forma pesada, como eles fizeram e fazem até hoje, é fundamental para que tu não fique dependendo dos grandes laboratórios, do interesse privado na defesa do que tem de mais sagrado para nós, que é a nossa vida. Cuba tem vacina própria e praticamente toda a população foi imunizada com índices de mortandade bem abaixo do que aqueles percebidos em outros países, como é o caso do Brasil. Nós também fizemos contato com o mundo jurídico de Cuba. A União Nacional dos Juristas Cubanos nos recebeu, deram informações sobre a aprovação da última Constituição Cubana, 2019. Para nós foi de fundamental importância também receber informações do Parlamento Cubano. 56% do Parlamento Cubano são de mulheres que lutam e que constroem o cotidiano da vida do povo cubano. Então, nós temos uma diversidade, quando se fala de racismo. Essa representação também se dá no Parlamento. Nós estamos aqui em Havana, sendo muito bem recepcionados. Estou ao lado aqui da Tania, que é a representação do Instituto Cubano de Amizade entre os Povos, que nos convidou para estar aqui. Brasil, nosso país irmão, nosso país que sempre o temos tenido como prioridade, como um dos países de atenção especial por o que significa para nós. E Lula sabe que aqui estão os cubanos para estar aí, de solidários e de amigos, como sempre temos sido. Nós também tivemos a oportunidade de sermos recebidos em três províncias. Nós estivemos em Havana, que é a capital cubana. Nós estivemos em Matanças e também em Santa Clara. Nos três locais fomos recepcionados por autoridades. Uma das experiências mais incríveis, porque eles são sonhadores como o povo brasileiro. Eles são lutadores como o povo brasileiro. Tem muitas semelhanças. Cumprimentar o Jefferson, que liderou esta nossa missão. E agradecer a todos os companheiros, as companheiras que estiveram conosco, e também os cubanos, que nos receberam. Um grande abraço, vocês vão receber este vídeo. E de coração, a gente agradece a todos vocês pela oportunidade de conhecer este lindo país. E de coração, a gente agradece a todos vocês pela oportunidade de conhecer este lindo país.